Felipe Noronha do Eu Vim de Santos Boa tarde, é um prazer estar aqui no Maracanã Muito bom, muito bom E aí, como é que foi que você começou a fazer o canal? O canal, primeiramente, gostaria de deixar claro que com certeza a glória a Deus é uma glória ter esse canal Porque aqui eu vim do Rio, a gente criou essa piada, eu vim pra qualquer lugar Tô aqui com a Ket, inclusive, me acompanhando nessa aventura O canal surgiu por causa de Jorge Sampaoli Sampaoli me deu a luz pra que o Vim de Santos fosse criado Então quem gosta do Vim de Santos tem que agradecer, sim, a presença de Jorge Sampaoli Na Vila Belmiro, esse homem que dá esperança ao Santos Estivar Clube E o que você tá achando da receptividade dos fãs? O que a galera tá falando pra você? O retorno tem sido bom? O retorno tem sido maravilhoso, né? É incrível como o canal, a torcida do Santos sentia falta disso Um espaço pra debater o Santos E acho que o Vim de Santos entrega isso, o pessoal sempre fala Ele se sente conversando comigo e não tem a dúvida de que é verdade E o canal tem isso, o canal entrega isso pra torcida do Santos Dale, dale, dale Eu vim de Santos pra uma arranca Valeu, pessoal